Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial e hoje aqui nós estamos apresentando o Capitão Comando e hoje nós vamos mostrar como fazer o cheating game do Capitão Comando então vamos iniciar o jogo vou colocar o Capitão Comando, mas pode ser feito com qualquer personagem, mas o meu preferido é o Capitão Comando vou dar um pausa aqui, selecionar o cheating game, bom todo mundo já sabe fazer o esquema do cheating game, né vem aqui no computador, seleciona o emulador, no nosso caso aqui é o Supernet, já está selecionado, então não vou clicar em abrir vou clicar no cancelar, vou clicar aqui no vermelho que já está feito, caso não tenha feito, clica no botão que eu falei em outrora agora vamos colocar um novo scan aqui para zerar, pronto aqui no valor exato, aqui você deixa no byte, valor exato você vai mudar ele para o menu, menu valor inicial desconhecido, porque você não sabe o valor embora eu já fiz um aqui, o valor dele é 50, mas vamos fazer de acordo com o que nós sabemos, né aí vamos dar o primeiro scan, pronto, depois feito isso, você vem aqui no valor exato de novo, porque ele vai voltar para o valor exato você vai selecionar o valor decrementado, da maneira que eu estou fazendo aqui agora, vamos deixar o inimigo aparecer na tela, aí já achamos um, vou chamar o cheating game para fazer mais rápido aqui logo logo pessoal, nós vamos estar fazendo com o final fantasy, tá, fazer vida infinita, upar mais rápido as habilidades, né enfim, nós vamos dar continuidade aqui, deixa eu tirar do pausa toda vez que eu levar um golpe, eu vou deixar, vou colocar no pausa para poder ir mais rápido, tá toda vez que você levar um golpe, você sempre dá um próximo scan eu vou pausar e vou fazer isso e sempre fazendo isso, até achar o valor já pronto, já achamos é esse aqui ó, o valor 31 aí puxa ele aqui para baixo né vou apagar isso aqui para vocês não confundirem pronto agora vou clicar aqui, vou selecionar escrever vida para quem precisa, porque só vai ter ele mesmo aqui ó, pode ver que está 31 se for ele, se tiver corretamente, quando você colocar 50, que é o valor total do da barrinha de energia ele vai enumerar lá eu vou colocar já infinito e pronto agora é só jogar ó lá, viu pronto, aí agora para dar especial vontade, que não vai ter problema nenhum agora, meu amigo, é minha vez soube 2 1 2 2 2 2 2 1 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.